O que você está esperando? Se inscreva no canal e fique por dentro das nossas aventuras épicas dos jogos de RPG. Para receber as notificações do YouTube por e-mail ou celular, clique no ícone e marque a opção Enviar Notificações. Escolha qual o melhor método de notificação em Gerenciar Configurações e selecione a opção que melhor lhe agradar. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal das aventuras épicas dos jogos de RPG, aqui quem fala é o Caneda. E eu estou trazendo para vocês o gameplay de Tales of Zestiria. Sem gritaria, sem encenação, um canal focado em gameplay, de um apaixonado por jogos para outro, eu convido vocês a participar do grupo do Discord, que tem o link na descrição do vídeo, assim como as minhas redes sociais. Assim a gente pode trocar uma ideia sobre qualquer assunto de games durante a semana, né? É um canal de comunicação direto aí com vocês, né? No vídeo anterior de Tales of Zestiria, nós fizemos a trial da água, né? Nós passamos pela aprovação ali contra o Azura, né? Foi uma batalha muito legal. E agora nós precisamos avisar a Alicia que a general dela está atraindo, né? Então para isso nós precisamos voltar para a Dama do Lago. E eu vou usar o teleporte que é mais rápido, né? E assim, essa é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo porque, primeiro que o jogo não explica direito onde que você tem que ir, né? Ele pelo mapa fala, obtenha os poderes espirituais e você que se vire. E aí eu estou com o detonado aqui. O detonado também não é muito eficaz, né? O detonado da Prima Games, né? Que eu estou usando o detonado em inglês. E aí eu fui descobrir que eu tenho que fazer uma sidequest antes para habilitar a conversa com a Alicia. Então é bem zoado essa parte aqui do jogo. onde ele não explica direito o que tem que fazer. Então eu perdi muito tempo, na verdade eu perdi uma hora rodando para lá e para cá para tentar descobrir o caminho certo que eu tinha que fazer. E pelo que eu vi no detonado, eu não sei se o detonado está errado ou eu que pulei uma provação da terra, né? Uma dungeon da terra. Então eu vou concluir essa parte da Alicia e depois eu vejo como que eu vou para a provação da terra, né? Então eu tenho que fazer e concluir essa sidequest, ó. Eu tenho que fazer e concluir essa sidequest, ó. O moleque foi pego roubando, né, então a gente precisa purificá-lo, né? Eu tenho que fazer e concluir essa parte, né? Eu tenho que fazer e concluir essa parte daqui da terra. Porque eu te quero ver... É... Eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer isso, né? Então eu tenho que fazer antes de fazer esse tipo, né? Eu tenho que fazer de trás, né? F... Fulgadão, meu irmão, você tem! Fulgadão doelle do caminho! Fulgadão, eu vou fazer isso. Eu tenho que fazer isso! Fulgadão, você fica... Você tem que ver isso. Fulgadão, eu tenho que fazer. Ok? Vá! Enquanto os caras ficam discutindo, o moleque saiu fora, né? Palhaçada... Sulei-san, eu também vou. Se você quiser, eu vou pedir. Se você quiser, eu vou pedir. Se você quiser, eu não me desculpe! Se você quiser! Se você quiser, eu também sei! Se você quiser! 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 É, voltou com o outro guarda agora. Bom, então... Vamos lá falar com a Rose, né? Eu achei meio zoado essa... Eles obrigaram a concluir uma side quest pra continuar a main quest, né? Mas tudo bem. Opa! Eu vim pro lugar errado. Eu acho que... 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 Ele pode deixar o outro guarda... Eu vou ter que... Muito bem. Eu acho que você pode não ver se não fosse fosse... Entendi. Ok. Desculpe, Rose. Descobre-se. Eu vou te levantar. Eu estou indo bem, mas... Você está bem, Dai-da? É mesmo. Eu não vou ficar em casa. É, voltar pra casa dele, né Segui-lo pra ver como que ele está, né Se ele melhorou, né, sei lá Algo do tipo Então vamos lá Então nós temos que segui-lo, né É, realmente a gente está seguindo na cara de pau mesmo O moleque, se ele olhar pra trás Ele vai saber que a gente está seguindo ele Tá beleza, vambora Então temos só que acompanhá-lo A sua própria casa Ah, então a polícia é corrupta também Fica com uma parte dos roubos, né Caramba, o moleque gerenciar tudo isso Isso é inacreditável, né Mas beleza Cara, os caras são tudo nobre E aí 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 Olha lá E aí E aí O que é que esses filhos... Você não conseguiu matar os filhos dos filhos? Eu já fiz aqui. Veja o final. Luzel? O que é isso? 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 Não é isso? Não é isso? O que é isso? É isso? Caramba! Vamos ver se a gente descobre o que que tá acontecendo logo E aí a gente já conclui Esse evento aqui Isso aí, vamos avisar os guardas, vamos mandar prender todo mundo Isso aí, vamos avisar os guardas, vamos mandar prender todo mundo já Você não está fazendo isso, certo? Você já está entendendo tudo, tudo. A criança que não é feliz, e a criança que não é feliz, é muito ruim para trabalhar com a mãe e a mãe. Tem certeza que existe. Mas o que é isso? 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 Você está sendo queimando. ... 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 Se você gostou do seu papel, eu gostaria de agradecer-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Legal, legal. Casamento? Acho que não foi casamento isso aí não, pô. Não sei se você gostou, não sei se você gostou, mas... Eu entendo, mas... Eu acho que é uma chance de ver a situação. Eu acho que é uma chance de ter uma relação com o Maoteras. Sim. Eu acho que é uma chance de existir assim. Eu acho que é uma força de 5ª noção. É verdade, né? Mas agora eu vou deixar isso aqui. Eu não sei se você gostaria de sair daqui. Desculpe, eu sei. Eu tenho que ter uma chance de ter uma chance de viver. Então, beleza. Agora sim que nós podemos voltar e fazer a quest principal e concluir, né? Que eu vou falar com a Rose, e aí nós vamos visitar a Alicia, ó. Ah, então vamos até a casa dela. Você decide no final de contas, isso também vale o problema de Maltran. Então, nós temos que avisá-la, né, que a sua general é do mal, né, faz parte do grupo dos vilões aí, inclusive roubou a nossa arma, né. Ó, agora no minimapa mostra o ícone da conversa com a Alicia, antes não mostrava, cara. Eu não sei se é um bug no meu jogo, mas no detonado lá falava que eu podia vir direto pra cá falar com a Alicia, então eles nem citam a sidequest como pré-requisito. Então eu fui obrigado, por isso que eu fiquei rodando, tentando fazer aparecer aqui. Ó ela aqui, que lenta. O que é isso? O que é isso? O que é que você está fazendo? Ah... o que é que você está fazendo? Isso foi bom... Você tem que ser diferente com o professor. Alisha, é isso mesmo? Maltran, eu te ensinava. Você tem que se ensinar com o professor. Você tem que se ensinar com o professor. Você tem que ser um problema, mas... Eu tenho que ser capaz de me ensinar. Quem é que você está? Aí ela fala tudo isso e aí a gente não conta pra ela, quer ver? Vocês não vão falar, meu? Ah, tá de sacanagem, meu. Puta, eu odeio esse recurso de roteiro, cara, que os caras não... Ninguém fala nada, sabe? Olha lá, vamos falar direto com a mestra, então. Eu concordo, realmente. Eu não acredito que eu não acredito. Eu? É, certo? Você... Aliisha nem pensou que eu não acredito 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 que eu não conheço. Nossa! Se eu não conheço, eu vou fazer tudo! Não se preocupe. A gente vai se preparar. Eu não vou fazer o seu papel. Tá de sacanagem, mano Os caras não falaram com a lixa E deixaram rolar o negócio Para, mano Ai, ai Bom, tem várias quests aqui pra fazer Espero que a lixa não esteja Sob suspeita de traição Vamos procurar o próximo templo Tamo junto Vamos torcer pra ir pro próximo lugar Facilite um pouco Tá, mas aí Não fala nada O local que precisa ir Inclusive o detonado fala pra ir Num mapa Só que eu fui lá, né, antes de conversar com a lixa E lá tinha um Lá tinha o boss final, né Que é o Aquele cara de leão lá que a gente acabou lutando No meio do Do jogo e aí a gente acabou Morrendo, né Então, assim, eu tô realmente Perdido no que fazer aqui, mano Deixa eu dar uma olhada aqui Bom, eu vou Eu vou fazer o seguinte Eu vou Pra garantir Eu vou Ué Eu vou fazer aqui, né, antes de conversar com a lixa Eu vou fazer aqui, né, antes de conversar com a lixa É, eu não concordo com essa Com essa jogada Isso alonga a história mais do que o necessário, né Mas tudo bem Então eu vou garantir o save na hospedaria aqui E aí a gente vê qual o próximo passo aqui Bom, então eu vou fazer o seguinte Eu, como eu pulei a aprovação da terra, né Então eu vou Em direção a A essa dungeon Mas aí eu vou concluir isso no próximo vídeo Então, esse vídeo eu vou fazer só o trajeto Pra Pra dungeon da Da terra, né Eu realmente Assim, eu fico perdido No Tales of Zestia Por conta da Da Ineficiência aqui Com que eles mostram O O O trajeto do mapa Onde que você tem que navegar E eu nem precisava ter saído da hospedaria, na verdade Eu preciso ir pra Pendrago, né Então deixa eu teleportar pra lá Ahn Cadê? Pendrago É, é mais fácil ir pra Pendrago mesmo Vamos lá Realmente se eu não tivesse o detonado do jogo, cara Eu ia tá perdido aqui Eu realmente Não entendo Essas indas e vindas Que Que o jogo te obriga a fazer Bom Aqui Nós temos que Ir Aqui embaixo, né Ali na Na Naquela Naquele ponto de interrogação ali Onde Vai ser o mapa em direção A A trial Da terra Né No detonado Fala pra vir aqui no meio Mas aí Ali tem o boss final E aí eu acabei Morrendo, né Então Eu não tava entendendo É o caramba, né No detonado Fala que eu tenho que ir pra lá Derrotar um boss Né Mas É É o boss final Então Não faz muito sentido Tem um baú aberto Já Então vamos direto Campo de caça Eifred Legal Bacana Então nós vamos explorar Nesse vídeo Esse mapa E a dungeon da terra Fica lá embaixo Deixa eu ver Onde Exatamente Pera aí Nossa Realmente Fica No final Do mapa Mas beleza Vamos lá Nossa Tem um ogro ali Grandão Ali Legal Dá pra lutar Contra ele Já Pra que ele Contra fogo Então vamos partir Pra cima Já Caramba Morreu os dois O cara Foi atacar Caiu Boa Eu vou interromper A conversa Aqui Vamos partir Vai Deixa eu ver O que ele tem Pra vender Vou equipar No sorei Esse colete Aqui Também Dá pra cortar A caminha Aqui Legal Mas eu quero Dar uma olhada Aqui Do outro lado Porque tem um baú Ali em cima Fraqueza contra a terra Então Edna Você vai assumir Aí Caramba Vocês são chatos E meu Bom A gente tá enfrentando os inimigos difíceis aqui, legal, isso é bom. Ah, não dá pra subir? Porra, que sacanagem, meu. Não dá pra dar a volta, né? Ah, tá, entendi. Tem que dar a volta toda no mapa. Putz, eu não vou fazer isso. Nossa, tem uns mamutes da hora aqui, hein? Ó, deixa eu já recuperar, né? Bonito, hein? Cenário, hein? Da hora, hein? Mas também, aqui tá vazio, hein? Não tem nada aqui. Então, vamos lá, vai pegar esse cara. Javali selvagem, fraqueza contra a terra, hein, tá? Edna é importante aí. Boa, 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 boa. Aê! Tá bem tranquilo essa parte, né? Ainda bem que eu consegui achar no detonado o caminho correto pra fazer, porque realmente, até o detonado, cara, do jogo é meio confuso, assim, porque os caras não fizeram um trabalho decente de linkar os mapas, né? E tem um golpe de vestido, tem esse problema de você não saber como, qual mapa que você tem que ir, né? Então, realmente, você fica perdido. O Star Ouse é até pior, né? Mas o Zestir, ele tem esse efeito também, do, da localização aí. O Zestir, ele tem esse efeito também, né? Ação! Ação! 100 centímetros de dinheiro! Ação! 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 Muito moleca! Ação! Ali, ação! Além disso, o Sonic. Isso, Rosa, não morre não! Porra, Rosa! plywood, local Baddam Jogo! Ah, não. Já armatizou. Nem precisei usar a garrafa da vida pra ressuscitar, porque aí a Edna sumiu e ela armatizou. Esse é um truque bom, mas às vezes eu não costumo esperar, não. Eu costumo já eu mesmo revivo e a gente acelera um pouco aí. Borboleta Arco-Íris Slay, você sabe o nome desse truque? Hum, mas eu não vi o truque, mas... Nesse momento é... Dezel! O que é isso? Esse truque, você sabe? Eu não sou um truque. O que é isso? É, o cara... Não tem nada a ver, quer ver? Oh! Olha lá. O cara não quis entregar a borboleta, ficou com dó. Ou seja, o Dezel, ele é... Ele é bonzinho, querendo ou não. Isso aí. Nossa, dois javalis ainda. Vamos derrotar os javalis, porque eles são mais fáceis. Não, 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 não. Boa! Deu tempo de armatizar. Tô que partir com a forrada. É, eu tentei evitar que ela... Que ela usasse a magia, mas não deu certo que eu tava com um pouco... SE. SE, na verdade. COCO, 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 COCO! COCO, COCO! Beleza! Então, vamos lá. Realmente aqui tá legal. Tá legal de explorar esse lugar aqui. Eita! O cara desapareceu, né? Então, vamos embora. É lindo! Que flor! Hum... Você tem que ter興趣 de essa flor? Eu gosto de uma flor azul. Eu sou uma velha. Eu sou uma velha. É lindo! É lindo! É... A gente é um nome do Edna. É o mesmo nome! Não é só o nome do Edna. Edna é um pouco mais alto e um bom hígado. Em uma forma de se a gente para a gente se a gente fica com a água. Eu sou uma velha. Eu sou uma velha. Como... O que você está fazendo, mibu? Não... Togê ou doco que tem? Togê é aqui. Eita! Edna! Muito bem! Você é foda, não é? É por isso que você é foda. Não sei se isso, não é? Você me ensinou, meu irmão? É verdade. É ruim. Fique bem. Tudo bem. Vamos lá. Expertise da Edna Com flores Pegamos mais um itenzinho Quero ver lá em cima o que é aquilo Caramba, tem bastante inimigo Aqui O que tem aqui? Ah, vamos ver Não sei quem vocês são, por favor, nos deixem em paz Senão, prometo que vão aprender sua lição Do jeito difícil Vocês não querem saber o poder das Arserafix Deixa eu falar com outro cara Perdemos a esperança nesse mundo há 500 anos Não temos interesse no que acontece com ele Caramba Oh Não, 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 não Sai daí, por favor Não, 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 não Saco É, eu tenho que curar o Depois dessa batalha Porque eu estou Eu estou me perdendo Por besteira Ah, isso aí Não, não, não Atenção! Nossa, mas apareceu várias narjas aqui Tem que reviver, cara, tá difícil, vamos, vamos, vamos Não, 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 não Puta que pariu Bom, consegui voltar, né, aonde eu acabei morrendo aqui, porque eu vim direto Mas vamos descobrir, explorar um pouquinho mais esse lugar Tá, aqui tem, opa Tá, isso aqui é um teste, né, onde eu posso treinar com a Rose, né, então vamos deixar pra depois E aí E aí E aí E aí E aí É, essas Nagas aqui são bem chatas, gente. Ainda bem que a gente conseguiu juntá-las aqui, ó, pra atacar mais de uma por vez. O importante é não deixá-las usarem a magia. Eu uso a magia, é um dano absurdo, cara. Tira 500 por ataque dela. Boa, falta uma só. Mas, nós vamos viver. Bom, aqui já fica a dungeon do... Da terra, né? Do teste da terra. Que eu acabei entrando sem querer. Ó. Templo da aprovação da terra. Legal. Então, vamos voltar só pra gente explorar um pouquinho mais esse mapa. Nossa, aqui tem uns inimigos. Treta aqui, hein? Bom, não vou nem pra lá, cara. Eu vou encerrar o vídeo por aqui mesmo. Vou salvar. Antes de ir pra aprovação da terra, eu vou treinar um pouco nesse mapa. Dá pra gente evoluir bem, né? E aí a gente continua num próximo gameplay, certo? Então, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, dê like e compartilhe. Vai ajudar muito o canal. Eu aguardo muitos comentários de vocês, assim como... Eu tô fugindo aqui dos caras pra não lutar agora. Eu aguardo os comentários de vocês, assim como a participação lá no grupo do Discord. Onde a gente pode trocar uma ideia durante a semana, beleza? Então, um grande abraço. Valeu.